Olá, eu sou Marcelo Anselmo, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu tenho imenso prazer de estar com você aqui nesse nosso encontro voltado ao olfato, para despertar o sentido olfativo. Pra você que teve o diagnóstico positivo do coronavírus, que teve a anosmia, que é uma condição voltada à dificuldade em sentir aromas, ou se você tiver alguma outra questão de saúde que esteja com o seu olfato reduzido, esse vídeo é muito voltado a você, para que nós possamos fazer o que chamamos de treinamento olfativo. Uma sensibilização cognitivo-olfativa, ou seja, para que o cérebro possa reentender novamente os trajetos do olfato, onde nós iremos utilizar técnicas baseadas na neurociência, no yoga, e recursos, insumos de alimentos e de produtos para facilitar esse mecanismo. Vamos fazer juntos a partir de agora? Então, muito bem. Nós iremos começar com um exercício do yoga. Feche seus olhos a partir desse momento, Leve o seu polegar direito na narina direita. E você irá respirar somente pela narina que estiver desbloqueada. Nesse caso aqui, a minha narina esquerda. Vamos fazer 12 repetições. Chegando ao final das 12, você fará com o seu polegar esquerdo, tampando a narina esquerda e com a narina que está aberta, nesse caso à direita. Fazer mais 12 vezes. Feito as 12, você relaxa, volta a respirar normalmente. É muito importante voltar a respirar dentro da tua naturalidade. Por quê? Nós fazemos um mecanismo de respiração, justamente para o cérebro entender. No caso, bloquear uma narina potencializa o trabalho da outra. Nós podemos ter essa diferença. Ou seja, uma narina está trabalhando melhor, vamos dizer assim, do que a outra. Então, esse exercício, ele justamente atua neste contexto especificamente. Para equilibrar o trabalho do aparelho nasal, para que as duas narinas possam trabalhar de forma coordenada para fornecer essa percepção sensorial, no caso aqui, olfativa. E voltamos a respirar na nossa naturalidade, para que isso não prejudique o funcionamento do cérebro, que pouco a pouco ele pode ficar um pouquinho cansado se nós respiramos muito tempo com este tipo de exercício. Então, você volta a respirar normalmente e agora progredimos para fazer um trabalho um pouco mais dinâmico nesse contexto, no qual você, parecido com o exercício anterior, só que você irá fazer um movimento de fechamento rápido da outra narina. Ou seja, você bloqueia uma narina e faz um movimento rápido com o dedo indicador para soltar pela que estava bloqueada. Fazemos o trabalho inverso com a outra mão. Já um trabalho de limpeza da região respiratória, ou seja, para que a gente possa expulsar alguns pequeninos lixos, vamos dizer assim, pequenas toxinas que ficam impregnadas nessa região, muito comuns. Há questões de secreção na região nasal, na região laríngea, pouco a pouco a gente vai espectorando, mas esses lixinhos, entre aspas, eles ainda ficam grudados aqui na região do epitélio nasal, nessa região superficial do nariz. E é importante a gente fazer esse trabalho de bombeamento, ou seja, de troca rápida de respiração para expelir, para expulsar essas toxinas. Se elas ficam ainda grudadas, elas dificultam com que as moléculas do aroma, elas cheguem aonde elas precisam chegar, que são áreas do cérebro que vão decodificar essa informação. Ou seja, vão interpretar essa informação para que a gente saiba identificar o que é aquele aroma. Esse é o trajeto que fica comprometido nessas sequelas que nós temos de cunho respiratório. Muito bem, já aquecemos agora o nosso nariz, ele já está mais preparado, mais limpo. Ele já entrou em um estado da arte de trabalho para respirar de forma mais funcional e mais efetiva. Agora nós iremos brincar, vamos dizer assim, com os ingredientes, com os insumos que você tem em casa, que são insumos muito fáceis. Nós iremos começar a brincar com eles e depois nós iremos fazer este exercício que nós fizemos anteriormente para potencializar o trabalho do cérebro para entender aquele estímulo. Nós vamos começar com aquilo que a gente começa o dia, que é o café. Podemos fechar os olhos e... Eu recomendo que você faça oito respirações com os olhos fechados. Se a gente fecha o olho, a gente consegue se concentrar mais para reduzir o estímulo visual e assim levar a nossa fixação de percepção ao olfato. E você pode respirar da forma mais profunda que você puder. Feito as oito repetições, você pode parar, sempre se valendo daquela regrinha que nós combinamos de fazer o estímulo dentro das repetições que eu estou preconizando a você. Depois você para, limpa esse tempo. As respirações que você está fazendo naturalmente já terão essa incumbência de limpar a região para que você volte a estimular de novo. Faça mais uma vez. Você pode fazer dois blocos. No caso com o café, dois blocos com oito. Você faz mais oito respirações. Feito isso, a gente vai um pouquinho para o horário do almoço. Vamos dizer assim, sentir o tempero do almoço. Aqui eu tenho um mix de alguns temperos. A gente tem orégano, alecrim, alho poró. Então a gente pode trabalhar também o mesmo exercício. Se você realmente estiver em um grau de dificuldade de percepção do estímulo olfativo, você pode aproximar mais do seu nariz. Quão mais próximo, melhor essa reidentificação do aroma. Nossa, Marcelo, mas pouco a pouco eu já estou melhorando. Nesse treinamento, fazendo esse vídeo como hábito no meu dia a dia, eu já fui readquirindo essa percepção desse aroma. Então você já pode afastar um pouco mais. Perceba que essa gradação da proximidade com o seu nariz se dará ao longo do tempo. Nós podemos fazer também o nosso amigo aqui, o limão. Ou seja, você corta o limão e aqui o aroma ácido é um aroma geralmente muito peculiar e faz com que determinadas células que foram bombardeadas pela questão ligada à ausência de identificação dos aromas, ela fique ainda mais perturbada. Então é um estímulo muito comum de a gente fazer e ele vai nos ajudar bastante pela acidez que ele possui. Então você corta o limão e se segura uma esfera dele. Aqui eu te recomendo fazer até um pouquinho mais afastado por conta da acidez para que não vá nos seus olhos. Você pode fazer um pouquinho mais afastado para já ter esse cuidado. O limão é muito... Você pode fazer com limão, com laranja. O limão tem até um teor de acidez maior, então você pode fazer com limão. E nós temos também voltado à limpeza, à assepsia do dia a dia. Por exemplo, sabão em pó. Você pode fazer também com o perfume que você tem. É um perfume que você utiliza, que você... Nossa, não estou mais conseguindo reconhecer essa fragrância. Então você pode fazer com ele também. Bem aqui eu estou com sabão em pó. É importante fazer algumas respirações. Mas Marcelo, me explica mais a fundo como se dá esse processo. Então quando a molécula está saindo aqui, ela está invisível. Então ela está penetrando na minha narina. Quando eu trago o ar para mim. Quando eu solto o ar, o momento especificamente de soltar o ar, faz com que essas moléculas vibrem. E isso pouco a pouco vai ficando impregnado dentro da pontinha do meu nariz. Cientificamente é isso que acontece. E é isso que nos proporciona essa curva de volta a sentir o aroma. E nós podemos fazer algumas brincadeiras ainda mais gostosas. Olha como é interessante. A gente volta àquele exercício anterior. Então, ou seja, você tampa uma narina. Fazer aquele outro que nós fizemos, ou seja. Encadeando o trabalho do exercício do yoga com o insumo que você tem. No caso aqui eu peguei o tempero. Então você pode... Nossa Marcelo, então eu posso pegar aquele estímulo olfativo que eu estou com mais dificuldade e casar ele com o exercício da respiração por uma narina ou a respiração articulada do yoga totalmente. E esse é o contexto. E você pode fazer jogos de estímulos olfativos. Ou seja, dessa seguinte forma. A gente pega o café. Você irá fazer o trabalho aqui durante oito respirações. Acabou. Descanse 30 segundos e você, logo após 30 segundos, você pega o mix de temperos ou o tempero que você tiver e faz o trabalho da respiração articulada. Então justamente para quê? Para que você pegue essa variação de temperos. Porque esse é o nosso cotidiano. Nós nos deparamos com diversos aromas ao mesmo tempo. E nós temos que ter essa capacidade melhor, eficiente de identificar eles com mais rapidez. Então esse também é uma característica fenomenal do treinamento olfativo. Eu me despeço de você aqui nesse momento. Siga acompanhando o conteúdo do Sesc Verão no portal do Sesc SP e nas mídias sociais do Sesc. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.